A presidenta Dilma também disse que a concessão de crédito para pequenos empreendedores não pode ser um peso, mas uma alavanca que impulsione os negócios. E falou de mais uma novidade no programa Crescer. Outra novidade é que os quatro bancos públicos federais, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco da Amazônia, vão se dedicar e muito ao atendimento dos pequenos empreendedores. A pessoa que fizer o empréstimo, ela vai receber uma orientação de um técnico do banco. Essa orientação é para ajudar o empreendedor a planejar seus investimentos. O crédito não pode ser um peso, tem que ser uma alavanca para impulsionar os pequenos negócios. Até 2013, os nossos bancos vão trabalhar para que 3 milhões e 500 mil pessoas tenham oportunidade de obter o seu microcrédito. Serão 3 bilhões de reais só para começar. Não faltarão recursos para o microcrédito produtivo orientado.